O que a vida tem melhor pra te dar Nós queremos te desejar E toda sorte do mundo pra poder vencer Nós torcemos por você E quem sonhar de verdade verá Se tornar realidade E toda felicidade não sentirá É tão simples a mensagem E passar um pedido a uma estrela lá no céu No fim do arco-íris tem um pote de ouro e mel E não duvidar e acreditar no coração Vai cantar com a gente essa nossa canção Agora vamos quero ver vocês Cantando juntos todos de uma só vez Agora vamos quero ver vocês Cantando juntos todos de uma só vez O que a vida tem melhor pra te dar Nós queremos te desejar E toda sorte do mundo pra poder vencer Nós torcemos por você E passar um pedido a uma estrela lá no céu No fim do arco-íris tem um pote de ouro e mel E não duvidar e acreditar no coração Vai cantar com a gente essa nossa canção Agora vamos quero ver vocês Cantando juntos todos de uma só vez Agora vamos quero ver vocês Cantando juntos todos de uma só vez E tem que acreditar, acreditar no coração Tem que acreditar, acreditar no coração E tem que acreditar, acreditar no coração E cantar com a gente essa nossa canção Agora vamos, quero ver vocês Cantando juntos todos uma só vez Agora vamos, quero ver vocês Cantando juntos todos uma só vez Cantando juntos todos uma só vez